Lisa e Théo saem para jantar. Ele fala que tem uma filha, mas não revela que é casado. Tato vai a uma revendedora e compra sem saber a moto de Alexandre. Dinah fala para a mãe que vai à locadora, mas Maroca a proíbe. Ismael e Regina saem juntos e ela fala mal de Estela. Mauro insiste para que Lisa vá à casa dele. Alberto e Estela fazem as pazes. Otávio tem uma visão com Dinah em que eles se beijam com paixão. Guiomar, em seu estado normal, diz a Raul que as coisas estranhas estão acontecendo. Dinah vai ao escritório de Théo.